O que é o perfeito? Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho seria a nossa alegria, eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vida servia, você sofreu um sorriso. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então de você morrendo, sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vida servia, você sofreu um sorriso. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então de você morrendo, sem poder me despedir. E o amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois, você pôde se acabar. Mas esse mundo, que o perfeito não devida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho seria a nossa alegria, eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vida servia, você sofreu um sorriso. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então de você morrendo, sem poder me despedir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então de você morrendo, sem poder me despedir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então de você morrendo, sem poder me despedir. E sua vida servia, as pessoas se desfazendo, então de você morrendo. E ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que escurou me amar Eu já preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Foi ser esteudo das doentes Canteando ao falecer Colado com os picos da chuva Com flores pra me oferecer Foi ser esteudo das doentes Conseguindo ao falecer Colado com os picos da chuva Com flores pra me oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre aquele umbral no rosto Na janta lá pra mim sorria Com beijões em nossas vidas Mas eu contou sonhos meus E esses juízes na capa E nem era a palavra dele Foi ser esteudo das doentes Canteando ao falecer Colado com os picos da chuva Com flores pra me oferecer Fui ser esteudo das doentes Colado com os picos da chuva Com flores pra me oferecer Colado com os picos da chuva Com flores pra me oferecer Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo Choro quando vejo a lua Parceira das canções mentais Que cantem na capa Que cantem na capa Que cantem na sua moa Com flores pra me oferecer Com flores pra me oferecer Ai como eu queria Voltar ao passado Voltar com os meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De serenata Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A rua aquecia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e beijava Depois de te dar uma flor Mas chorando eu ia embora Ai se voltasse esse tempo De coesia sem dor de outra hora O tempo passou Com as nuvens Sofradas pela tempestade Onde já Minha alegria Já não tenho Mais felicidade Vou pegar essa peixe pra você Joga fora essa flor E me mata Chamar o meu melhor amigo Vem pra você fazer serenata A lua aquecia do céu A lua aquecia do céu Tantando você a tocava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ai se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outra hora Eu não esqueço A primeira vez que eu te vi Olhei Olhei em seus olhos E uma louca paixão Eu senti Você sorriu pra mim E meu corpo todo arrepiou Seu jeito lindo De menina A mulher mais linda Que Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo casar E um castelo De amor vou conseguir E entre flores Passarinhos E muita beleza O seu príncipe Apaixonado No reino Encantado Com você Princesa Eu quero te dar O meu mundo Meu nome Os seus braços Serão mais felizes Dos homens Com avião de bichos Eu vou te levar A felicidade Juntos viajar Uma viagem Dia novo Que não vai terminar Agora sonho De um dia contigo casar E um castelo Dia novo Com você morar E entre flores Passarinhos E muita beleza Ser o seu príncipe Apaixonado No reino Encantado Com você Princesa Eu quero te dar O meu mundo Meu nome Os seus braços Serão mais felizes Dois homens Com avião de bichos Eu vou te levar A felicidade Juntos viajar Uma viagem Hoje em dia Porque não vai terminar Hoje em dia Porque não vai terminar Com esse olhamento Com esse olhamento De menina Me fez bater no peito Essa paixão Agora não tô com o meu direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos do meu Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Cala Sua boca bonita Veja-me Princesa A deusa da minha poesia Temura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A força dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao ao tempo Pra poder um pouco te ver E agora não tô com o direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos do meu Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Cala Sua boca bonita Como eu deixo Princesa A deusa da minha poesia Temura da minha alegria Temura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao ao tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Vergonha da minha alegria Vergonha da minha alegria Vergonha da minha alegria E morrer em paz E morrer em paz A nossa estrada Desapareceu Desapareceu E você me escreveu Deixou sobra a mesa E desapareceu Dizia 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 E tinha que me abra E tinha que partir E embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você morrer Perdi toda a calma Procurei minha alma Algo para me esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi um poder falso E o meu coração Sofrendo por você Mas foi um poder falso E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez que não Você quer voltar Não pede o perdão Mas o meu coração Pede pra se ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte a nossa cama E venha reaquecer E não vá mais embora Se você for alguém que chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém que chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém que chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém que chora E esse alguém sou eu Você partiu o coração de quem te quer Abandonou, chorou no chão, como qualquer Eu sou um louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer e outro sonho procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver nessa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a um adeusado em minha cama Vou me perverso o destino de quem ama Quando se ama o alguém pode oferecer Você partiu o coração de quem te quer Abandonou, chorou no chão, como qualquer Eu sou um louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer e outro sonho procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver nessa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a um adeusado em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama o seu amor mais uma vez Não posso resistir a um adeusado em minha cama Como é perverso o seu amor mais uma vez Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama o alguém igual a você Eu tive um amor Amor tão bonito A ter um estino de quem ama o seu amor mais uma vez Com sabor de saudade E eu, ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rimo de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Tira porque me deixou tão sozinho Menina Meu amor Menina Meu amor Meu amor Menina Meu amor Escrever caras Eu já escrevi Mandar mensagens também já mandei Quero morrer se você tiver louco Menina Aleman tone Eu vou A sua linha não vai acabar comigo Se tem amor Se tem amor não vou neural Se você quis só me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Chega porque me deixou tão sozinho Menina, meu amor Menina, meu amor Escreve a cadastro, já me cheguei Mandar mensagem, também já não dei Quero morrer se você tiver outro Menina, meu amor Menina, meu amor A folha não vai acabar comigo Se quem amou, não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Chega porque me deixou tão sozinho Menina, meu amor Menina, meu amor Menina, meu amor Menina, meu amor Aonde está você? Que procura e não vejo Tô vendo meu corpo Que dou outro amor Matou meu desejo Por quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Sinto saudade Não me esqueci Toda noite me procuro Pelas pontuais Dos lugares onde eu ia encontrar Ronto a cidade Nas casas Dois finais Solidão me leva Pra qualquer lugar Aonde está você? Que procura e não vejo Tô vendo meu corpo Que dou outro amor Matou meu desejo Por quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Sinto saudade Não me esqueci Se você disser Que já me esqueceu É mentira Você não esqueceu Não Uma paixão Violenta Quando morre Ela brota Outra vez No coração Aonde está você? Que procura e não vejo Tô vendo meu corpo Tô vendo meu corpo Matou meu desejo Por quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Sinto saudade Não me esqueci Aonde está você? Aonde está você? Aonde tu vejo Que matou meu desejo Será que é feliz? Será que é feliz? Será que é feliz? Será que é feliz? tossed Teletíssimo Sentim Fiu T касcé voll Número Pensada Você Vial Não está Passada Amiga Minha Minha Kir Minha